Oi, preciosidades. Hoje eu vou estar dando uma arrumadinha aqui no quarto, nessas bagunças aqui. Pensa num trem bagunçado. Nossa. Pois é, hoje o vlog vai ser de arrumando a quarto. Gosto sempre de passar um álcool. Aí eu vou estar limpando aqui o nicho, aqui onde eu coloco os produtinhos da Neném. Aqui é só pra tirar a poeira mesmo. Ó. Tá um pouco sujo. Aí eu gosto sempre de passar um álcool. Aqui onde eu coloco a escova de dente da minha filha. Ainda tem um pouquinho de óleo mineral. Aqui tem uma bagunça. Essa parte aqui eu coloco os remédios. Remédio pra dor de dente. Remédio pra gases. Metiolate. Vitamina C. Ibuprofeno. Sempre em casa tem que ter esse remédio pra dores, né? Porque ninguém sabe. Aí isso aqui é o termômetro. Digital. Opa. Tá uma sujeira. Tá uma sujeira. Quem tem bebê e criança em casa, é sempre bom ter esses remédios. Aqui já coloco o usos da minha filha. Ó. Ó. Aqui tem pouca poeira. Agora aqui a cômoda tá precisando de uma arrumação mesmo. O que foi, filho? Tá uma sujeira. Os perfumes, ó, que não usa mais. Esse caiaque aqui, minha esposa gosta muito do caiaque. Ele tem dois caiaques. Vazio, ó. Não sei pra que ele guarda. Vou jogar fora. O Malbec, ele gosta bastante. Agora o preferido dele é esse Arlo. Pensa no homem que gosta de perfume. Olha onde ele coloca as máscaras. Esse aqui é da autoescola que eu trabalho. Autoescola Planaltina. Não. A máscara. Ele está separando esses perfumes aqui. Esses vidros aqui que não prestam mais. Está jogando fora. Vou deixar até aqui em cima da cama. Não sei pra que que ele guarda esses vidros. Esse aqui ainda tem um pouquinho. Aqui é o óleo da unção da igreja. Gosto sempre de ungir o quarto, de a casa. Aqui é meus óleos da unção. Aqui outro óleo da unção. Aqui eu vou pegar as máscaras. Colocar ali pra lavar. Tão de roupa que tem pra lavar. Aqui é o creme da minha filha. Deixa eu colocar ali em cima. Não gosto dessas bagunças. Esses vidrinhos aqui. O perfume da minha filha não tem mais. Da Jequiti. Também jogar fora. Eliana. Esse perfume é muito cheiroso. Esse da Patrícia Bravanel. Aqui é Natura Homem. Engraçado esse perfume. Ele tem tipo um imo. Quer ver? Ai. Parece quebrei o perfume. Ó. Foi ó. Vou dar uma faxina aqui. Daqui a pouco mostro como é que ficou. Pronto. Já organizei. Olha. Assim que ficou. Aí aqui eu já dei uma arrumadinha. Agora vamos pra cozinha. Vou dar uma limpada no chão. Que o chão tá precisando. Olha a sujeira que tá. Tchau. 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 Bom, já limpei o piso. Agora eu vou limpar o fogão que tem uma sujeira braba. Gosto de usar esse desenho engordurante Concentrado limão Ele é muito bom tirar a gordura Gosto de passar primeiro sabana E o desenho engordurante eu passo por último Então é isso meus amores Vou dar continuidade aqui Obrigada por ter assistido Beijos, tchau Tchau